O que foi que vocês aprontaram? Nem queira saber, Dona Berta. Usamos métodos exclusos. Não exagero, esconde. Foi só uma brincadeirinha de mau gosto. Ah, Dona Berta! Ah, Dona Berta, acorda. Tem um homem doido lá fora no varal. É, tá montando num cavalo e lutando, minha filha, com os lençóis. Ah, tem uma armadura assim, me chamou, sabe o que? Me chamou de Dulcinea. Dona Berta! Ei, Dona Berta! Dona Berta! Filpes! Alvados e canalhas! Não se preocupe, senhora. Eu arrasarei com todos esses fantasmas. São só lençóis, senhor. Desculpe a confusão, ilustríssima senhora. Meu Deus! É o Dona Berta! Dona Berta de Mancha! Ai, o maior dos loucos! Os personagens já estão chegando! É, e pelo visto, não são os personagens dos contos de fada, mas os da literatura clássica também. E vocês não disseram que iam fazer uma cerca pro pessoal da fantasia não invadir o sítio, Berta? Cadê ela? Ai, a gente não teve tempo pra montar a cerca. Eu vou tirar esses lençóis daqui, Dona Berta. Pra esse louco não acabar com todos, sabe? Dulcinea, minha adorada Dulcinea. Eu, hein? Meu nome é Anastácia. E o senhor está bem grandinho pra ficar confundindo o lençol com um fantasma. Bem visto, senhora. Meu amo, o cavaleiro andante, não encontrou nessas terras uma espelaria pra poder repousar seus valentes ossos. E mandou dizer-lhe que seria muito grato se pudesse passar uma temporada aqui em Vossa Chopana. Esse é dos seus discos. Gosta de falar difícil. Cadu. Ele está dizendo que gostaria de passar um tempo aqui no sítio. Senhor Sancho, eu combinei com os meus netos que os personagens deveriam ficar do outro lado da cerca. Como ainda não há cerca? Deixa, Dona Berta. Os loucos são as pessoas mais interessantes do mundo. Está bem. Grande gosto me dará receber em minha modesta Chopana o ilustre fidalgo Don Quixote de la Manchote. Vem, vou montar a cerca. Vem, vou montar a cerca. Ele imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava...